Uhuuu! O sol que andava meio ausente Voltou a brilhar novamente Com o sorriso da mulher querida As minhas lágrimas secaram para sempre Sua presença mandou a saudade embora Não sinto mais esta ansiedade louca Quando de amor estava quase morrendo Senti seus lábios para a vida crescendo Com respiração De boca a boca Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi esta canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi esta canção As minhas lágrimas secaram para sempre Sua presença mandou a saudade embora Não sinto mais esta ansiedade louca Quando de amor estava quase morrendo Senti seus lágrimas secaram para sempre Senti seus lábios para a vida Só o amor vale tudo na vida Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi esta canção O amor é a inspiração Toda vida não tem amor Só o amor e cochera Mas o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Só o amor há a inspiração E a inspiração E a inspiração A inspiração Mais uma inspiração E a inspiração